e aí galera joia pessoal isso aqui é um vídeo tá onde eu vou estar disponibilizando para vocês uma um mood é uma modificação um arquivo muito conhecido aí e muito querido pelo pessoal que gosta de música né que é o spotify e esse software ele recebeu né eu fiz algumas modificações em software de modo que os banners e todo e toda aquela propaganda que aparecia ali né não apareça mais enfim então vamos lá eu vou partir do pressuposto que você já tenha vindo aqui no link né e tenha feito isso aqui baixado o aplicativo que eu deixei aí para você fazer o download aqui é muito simples você vem aqui é só um ganho tá pessoal isso aqui é um ganho extra que a gente tem aqui dentro do youtube tá então espero que vocês relevem isso aqui então se aparecer essa mensagem para você porque o seu adblock tá ele tá sendo usado tá habilitado é só você desabilitar e que ele vai funcionar normal agora vai funcionar você fecha essa janelinha clica de novo fecha novamente aí já vai aparecer o download você vai clicar aqui e vai baixar aqui tá e aí eu já tenho ele baixado aqui certo vamos supor que você já tenha baixado que que você vai fazer você vai descompactar então você clica com o botão direito eu qualquer descompactador que você tiver instalado outra pessoal até o Windows 10 vem até nativamente o zip tá nesse caso estou usando o 7 zip eu acho melhor mais rápido então vai aparecer essa caixa para você você que colocou para descompactar vai aparecer essa caixa para você e você vai colocar o nome do nosso canal local a l l ponto p e n r n e a p e e a p e a p e a p e colocou de bola ok descompactou clica duas vezes aqui você já pode fazer a instalação e é uma coisa muito importante pessoal esse arquivo é um arquivo modificado correto então toda modificação ele recebe algumas strings é que não é o natural então todo o antivírus todo o antimalware ele vai observar isso né como prejudicial e vai bloquear então todas as modificações que eu fiz dentro do aplicativo ele vai sair ele vai ser bloqueado e algumas até deletada então o que que você vai fazer você vai vir aqui tá no seu Windows pesquisar você vai digitar isso aqui ó segurança do Windows e também proteção contra vírus e ameaça vamos nesse aqui proteção contra vírus e ameaça você vai descer aqui em gerenciar configurações e aí você vai tirar isso aqui ó vai desmarcar isso aqui ó e vai em segurança do Windows e aqui você vai clicar nessa primeira e aqui você vai observar se ele vai estar desmarcado tem várias possibilidades de você entrar aqui então é por isso eu te mostrando os dois tá você pode entrar tem algum Windows aí que tem um e tem um Windows que tem essa outra configuração então eu te mostrei as duas formas de que você pode entrar aí dependendo da sua versão do Windows feito isso pessoal você vai vir aqui clicar com o botão direito executar como administrador sim vai aparecer aqui né se comercial nosso você vai clicar em ok e vai aguardar depende da internet depende da sua configuração do PC isso aí pode demorar de 2 a 5 minutos né no meu aqui vai demorar pouco porque minha internet aqui é potente né e o meu meu setup também aqui é interessante então ele vai demorar pouco mas dependendo da sua configuração aí pode demorar um pouquinho então tenha paciência aqui está finalizando na instalação prontinho ele vai abrir aqui o Spotify uma coisa interessante quando ele abrir de imediato dessa forma aqui ó é porque ele fez a modificação parcial olha aqui então aqui aparece o banner em cima certo mas sem aquela voz sem aquela tela cheia que aparece com a com as propagandas de cantores né que não vai aparecer olha aí ó já tá passando a música aqui aqui se eu aumentar aqui vai aparecer a música só vou fazer isso aqui para você ver que tem música tá aqui eu posso vai modificar aqui ó as músicas ok olha aí olha aí tem aquela limitação de 5 músicas e um comercial 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 então você pode observar que está mudando normal né e o banner embaixo que eu falei para você é esse aqui ó ele vai aparecer o banner aqui embaixo ó esse também é o parcial ok ok e pode acontecer também do seu Windows aceitar todas as modificações e você não tem nem esses esses banners aqui ok eu fiz uma outra modificação pessoal ela é um complemento para essa modificação ela é mais simplificada porém ela é mais robusta em termos de convergência né de strings quem é quem é programador vai entender o que eu falei trocando miúdos essa atualização complemento que eu tenho e não coloquei aqui para vocês ela é muito agressiva ela é muito simples na instalação porém ela é muito agressiva nas substituições dos arquivos DLL do seu Windows tem então esses arquivos por exemplo ele pode dar erro em outros arquivos porque ele é compartilhado então então é por isso que eu não coloquei mas se eu observar que tá muita gente falando que foi parcial e tal eu vou disponibilizar aqui mas já vai em adianto né então o vídeo de hoje seria esse mesmo tá eu peço para vocês aí que ajude a gente agora que a gente tá com 1.500 inscritos aí no YouTube eu peço então eu peço então eu peço para que vocês ajude a gente aí nesse sentido beleza então eu agradeço você também que esse vídeo é o final e até a próxima E aí